E nessa edição da Agricultura BR, você vai saber do atraso na entrega de insumos para a safra atual de soja lá no estado do Mato Grosso e como isso acaba colocando em risco a produção da oleaginosa brasileira. Também vamos falar hoje, eu converso com Armando Matiello a respeito da OIC e fez uma revisão do superávit de café no mundo. Outro tema é em relação como que está a semeadura da soja no Brasil. A média chega a 10%, principalmente com o Mato Grosso e Paraná tendo um desempenho agora um pouco mais rápido. São alguns dos assuntos de hoje do Agricultura BR que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, 11 de outubro. E antes de falar para onde nós estamos indo, o Brasil inteiro, nosso carinho especial para o Mato Grosso do Sul. Hoje, completando mais um ano de criação do estado. Parabéns ao Mato Grosso do Sul, estado que é sede aqui do Canal do Boi. E eu lembro sempre que você acompanha a nossa emissora, a nossa TV, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Você também nos acompanha pelo portal sba1.com, pela NET TV no Paraguai e também no Brasil. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto ao estado de Mato Grosso do Sul, que é o aniversariante do dia. A todos, um ótimo programa, né? Obrigado por estar conosco e começamos o programa de hoje falando a respeito de insumos. E lá no estado do Mato Grosso, o atraso na entrega dos insumos tem trazido muita preocupação, colocando em risco também a safra 2021-2022. É o que você confere agora na reportagem de Valdir Pacheco. Olá, boa tarde, Fabiano Reis. Boa tarde a todos que nos acompanham. Fabiano, é preocupante a ameaça da falta de insumos para o plantio da soja nesta safra 2021-2022, que está se iniciando aqui no Mato Grosso. A falta desses produtos pode comprometer a produção do estado, que é o principal produtor de grãos do país. Tenho conversado com vários produtores que ainda não receberam os fertilizantes defensivos, o que já começa a comprometer a janela ideal para o plantio. Se esse desapastecimento se confirmar, o setor produtivo poderá ter grandes prejuízos financeiros. Em muitos casos, os produtores estão recebendo os insumos parcelados. E a situação ainda pode ser mais crítica para a cadeia produtiva, porque a falta desses insumos na lavoura de soja pode reduzir o período adequado para o cultivo do milho segundo a safra. E, consequentemente, resultar em desabastecimento do cereal, encarecer o preço do produto, que é o principal componente na nutrição de animais para a produção de carnes, ovos, leites e derivados. Fabiano. E a relação de troca entre a produção, o que se tem de produção de soja e milho, em relação àquilo que o produtor usa para fazer, para chegar a esses resultados, tem piorado durante os últimos anos, principalmente nos últimos meses, em relação, principalmente, à aquisição de fertilizantes, entre outros produtos, que acabam impactando diretamente os resultados das lavouras. Para falar a respeito deste tema, e principalmente, como é que deve ficar o resultado dessa relação de troca para a próxima safra 2021-2022 no Rio Grande do Sul, eu converso agora pela internet com o Antônio Dalluz, ele que é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Antônio, obrigado pela participação, mais uma vez, aqui no Agricultura BR, no canal do BOE. Essa relação de troca, nós temos observado, ela tem sido cada vez pior, isso para qualquer tipo de produção no país. Como é que está a avaliação de vocês, neste momento, aí, no Rio Grande do Sul? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, que prazer estar contigo, com todos os telespectadores do canal do BOE. Sim, e eu vou responder a tua pergunta em duas partes, se me permite. Nós temos um problema, que nós precisamos reavaliar, nas próprias construções das relações de troca, que são instrumentos importantes para fins de produção, para fins agronômicos. Agora, do ponto de vista econômico, financeiro, a construção de relações de troca, tais quais o produtor costuma fazer, elas são extremamente perigosas, porque elas trazem algo, que o pessoal que é mais velho vai me entender perfeitamente, que é a indexação. Quando eu indexo os meus custos de produção aos preços dos meus produtos, fazendo, portanto, uma relação de troca financeira, eu tenho uma tendência de que sempre quando os preços das commodities subirem, elas vão puxar junto o preço dos custos. Então, por isso que você tem essa sensação, eu tenho essa sensação, e os produtores que acompanham o canal do BOE têm a sensação de que essa relação de troca vem piorando. Claro, toda vez que os preços das commodities sobem, eles puxam junto os preços dos insumos, e isso é muito ruim, muito ruim, porque eu transfiro renda de um setor para o outro, e quem faz isso é o próprio produtor. Então, nós temos que ter uma mentalidade frente à nossa posição de compras de insumos um pouco mais voltada para as questões financeiras, e não simplesmente de troca. Quando eu olho este último período, eu tenho uma explosão dos preços dos insumos, uma explosão muito forte, puxada por três pilares básicos que nós devemos levar em consideração. O primeiro deles é uma própria escassez internacional mesmo. Nós tivemos um problema de fornecimento, nós tivemos um inverno mais complicado no hemisfério norte e nas regiões produtoras, depois nós tivemos, ao longo da pandemia, uma série de desconexões no comércio internacional de tudo quanto foi produto, inclusive dos fertilizantes. Faltava navio, faltava, até hoje, falta container, nós estamos com o processo de comércio internacional bastante complicado ainda. Então, muito produto deixou de ser entregue de maneira pontual ao longo do ano de 2020 e, sobretudo, já em 2021, e esse produto, que já deveria ter sido internalizado no Brasil, deixou os estoques internos aqui muito baixos. O que aconteceu aqui não foi um fenômeno só nosso, aconteceu no mundo inteiro. Então, a própria pandemia e os efeitos dela no frete internacional, nas transações internacionais, geraram esse tumulto todo. E o terceiro e último pilar que nós identificamos como algo grave no mercado de insumos é a própria oportunidade que alguns traders se valem para aumentar o preço diante dessas circunstâncias. Há, sim, um aumento maior. Eu sei que o câmbio justifica muita coisa, mas não dá para justificar todo esse aumento que temos aí. Antônio, e o produtor rural que tem conversado conosco aqui no Canal do Boi, ele tem sempre posicionado, principalmente o produtor de soja, de milho, que essa relação, principalmente o Barker, com parte das traders, por parte daquelas empresas que entregam esses insumos, ela teve uma relação que ficou menos favorável a ele, poderemos dizer dessa maneira. Isso também é um resultado direto dessa crise energética, de um petróleo mais elevado, de um gás também muito mais elevado preço no mundo todo. Esse talvez seja o principal patamar ou o principal argumento que tem apesado sobre o custo dos insumos no Brasil e no mundo? Eu acho que são bons elementos. Não tenho dúvida que eles contribuem muito. Mas, Fabiano, nós temos que entender que o que está acontecendo no planeta neste momento é um processo inflacionário. Então, muitas pessoas falam, ah, mas a comida está mais cara, a inflação é de alimentos. Não, não há, não há inflação de alimentos. Não há. O que há é inflação. Onde os alimentos também estão sofrendo esse problema. Então, veja, você citou o petróleo. Petróleo não é uma coisa de comer. Você citou energia, não é de comer. Citou gás, não é de comer. Se nós pegarmos os preços dos elétricos, explodiram no mundo inteiro por falta de peças e de componentes para montagem desses produtos. Automóveis, máquinas, etc. Tudo está mais caro. E quando nós olhamos que estamos vivendo um processo inflacionário, onde a inflação nos Estados Unidos este ano deve chegar a 7%, que para os níveis deles é uma coisa absurda, eu não tenho como imaginar que os meus custos de produção, eles vão estar imunes ao processo inflacionário. Não, eles não estão imunes ao processo inflacionário. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos um índice de inflação de custos, que é o IICP, Índice de Inflação dos Custos de Produção. Nós medimos ele desde 2010. Todos os meses a Farsul divulga esse índice e nunca, Fabiano, nunca. Nós tivemos uma inflação acumulada de custos de produção tão elevada como nós estamos experimentando agora. Então, eu te diria que sim, esses fatores todos que tu elencastes muito bem, eles são importantes para esse aumento de custo, mas eu preciso compreender que inflação, ela gera inflação, ela gera uma inércia inflacionária e ela retroalimenta a si mesma. Então, nós temos estes componentes, mas nós não podemos desconsiderar o que está acontecendo em escala global do ponto de vista inflacionário, que também é resultado da pandemia, porque nós tivemos ao longo da pandemia os governos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, jogando pilhas de dinheiro na economia, pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro na economia. Não estou aqui criticando, acho que as medidas eram corretas para que a economia não entrasse em colapso, mas jogar dinheiro na economia, ter desequilíbrios fiscais, ampliar a base monetária, sem o adequado aumento da oferta de produtos, seja pelo lado monetário, seja pelo lado fiscal, tem como efeito colateral inflação. Isso se sabe há pelo menos 700 anos. Então, os governos fizeram o que tinham que fazer para a pandemia, mas vamos viver com efeito colateral todo esse ano e provavelmente mais da metade do ano que vem com inflações ainda elevadas e os produtores precisam ter em consideração que os custos estão altos e tendem a aumentar mais. Tá certo. Antônio Dalluz, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço e uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano. Uma boa tarde a todos os nossos telespectadores. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. E eu falo agora a respeito da semeadura de soja na média nacional. De acordo com a consultoria AG Rural, até a última quinta-feira, 7 de outubro, ela atingiu 10% da área destinada ao cultivo. Isso ocorre principalmente por conta dos trabalhos mais avançados no estado do Mato Grosso e no Paraná. O Mato Grosso, por exemplo, já atingiu um número maior do que a média dos últimos cinco anos e o Paraná só não é maior porque choveu bastante. E essas chuvas que garantiram esse adiantamento do plantio em praticamente todo o país que cultiva a soja, deu uma segurada no Paraná porque não tinha como trabalhar com as máquinas. Você acompanha comigo como é que vem o cenário na comparação do último ano com o ano atual. Você vê que nesta data, em 2020, nós tínhamos 3% da área cultivada. Este ano, chega a 10% de acordo com a consultoria AG Rural trazendo a semeadura de soja no país. Olha, eu falo agora a respeito de petróleo porque é uma situação econômica que acaba trazendo impacto em todos os custos de produção. Para você ter uma ideia, o barril de WTI, hoje negociado em Nova York, chegou a registrar alta superior a 3%. Já o barril de Brent chegava a 2,5% no momento de maior elevação do dia. Essas altas, elas acabam sendo repassadas em todo o seu âmbito, em todo o seu aspecto para todas as formas que se existem de trabalho nas matrizes econômicas dos países. Nós vamos mostrar agora como é que vem a negociação ao vivo para o barril de petróleo WTI na Bolsa de Nova York. Aqui nós estamos destacando o mais curto prazo. Você tem aqui os últimos negócios a 81 dólares. É o negócio que nós temos aqui. Uma alta agora de 2,10%. Essa alta já chegou no dia de hoje a superar a marca de 3%. Está ao vivo o mercado. Nossa produção está mostrando as demais posições. Você vê aqui que para janeiro, para janeiro, o barril de WTI abaixo, abaixo de 80 dólares. Hoje, por que a gente está destacando o WTI? Porque ele também, ele é mensurador, ele acaba trazendo impacto para o mercado. Mas é o barril de Brent que tem ali então o seu maior efeito sobre a economia global. Veja comigo como é que está o barril de Brent hoje. Últimos negócios para a posição de dezembro chegando a 83 dólares e 87 centos. A alta de momento é de 1,79%. Pode mostrar a tela. Você vê aqui os contratos de mais curto prazo. Janeiro vindo a 83 dólares e 12 centos. Fevereiro, 82 dólares e 28 centos. também com altos aqui na casa de 1,70%. Só para lá para o mês de junho é que você tem um aspecto ali do barril de petróleo de Brent custando abaixo de 80 dólares. Então, isso mostra um cenário que vai evoluindo dentro de um processo inflacionário. Por que que isso ocorre? Uma das explicações é que quanto mais tem a vacinação e isso representa a recuperação nas atividades econômicas de uma maneira global faz com que o consumo de petróleo fique maior também. Então, quanto mais se recupera a economia a OPEP não retoma uma atividade no qual coloque uma maior disposição de petróleo no mundo isso faz com que o petróleo com uma procura maior fique automaticamente mais caro. É um fator inverso até pode-se dizer perverso sobre a economia dos países. quanto maior a possibilidade de crescer mais caro está ficando o petróleo. E olha, normalmente o petróleo mais alto traz um cenário de altas de elevações para a soja em Chicago mais precisamente no complexo soja. Por que que isso ocorre? Porque o petróleo sobe, puxa o óleo de soja e consequentemente vai puxar tanto o grão de soja quanto também o farelo de soja. Hoje isso acontecia dava algum cenário ali de estabilização para a soja que até abria o dia em ganhos acompanhando o petróleo mas isso veio arrefecendo. E é bom lembrar que nesta terça-feira temos o relatório de oferta e demanda que pode revelar ou que deve confirmar uma produção talvez maior de soja nos Estados Unidos. E esse fator baixista no mercado conseguia superar mesmo a alta do petróleo. tanto que soja em Chicago vai perdendo agora. Posição de novembro negociada 12 dólares 35 centos mais 6 obusel a queda de 0,58%. Janeiro 12 dólares 46 centos mais 6 obusel recua 0,60%. Março 12 dólares 56 centos mais 6 obusel queda de 0,55%. E maio 12 dólares 66 centos obusel com queda de 0,51%. E olha vamos ver como é que está o dólar agora a moeda norte americana hoje nós temos dólar a 5,51 reais mais 6 totalmente na estabilidade algum viés de queda mas realmente muito pequeno neste momento. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial daqui a pouco nós vamos trazer previsão do tempo você vai saber um pouco mais como é que anda o mercado do milho nesse começo de semana aqui no Brasil. Eu volto já. Olha este final de semana foi de muita chuva até ventania em boa parte do país principalmente em parte do estado de São Paulo no Mato Grosso do Sul e no sul do Brasil com chuvas e o sul deve permanecer e também parte do Mato Grosso do Sul parte do estado de São Paulo com chuvas mais intensas neste começo de semana é o que nos conta Renata Ferreira boa tarde Renata Boa tarde Fabiano boa tarde a todos é nova semana começando e hoje o tempo ainda segue o mesmo padrão do último fim de semana na região sul as instabilidades continuam ao longo do dia por conta da presença de uma área de baixa pressão que atua na região as áreas do Paraná e meio oeste de Santa Catarina poderão presenciar maiores volumes de chuva com chance de ventania e também queda de granizo no nordeste brasileiro o protagonista dos últimos dias foi o calorão e o tempo firme sobre a maior parte aí da região e essas altas temperaturas Fabiano aumentam a doçura das frutas que crescem em solo nordestino apenas a partir do dia 18 a chuva retorna ao Mato Piba com acumulados entre 30 e 50 milímetros boa notícia aí para essas áreas que estão com baixa umidade do solo né na região norte chove pouco nesta semana os acumulados ficam entre 5 e 15 milímetros agora no centro-oeste brasileiro o contrário viu os volumes aumentam consideravelmente nos próximos dias especialmente em Mato Grosso do Sul e também no sul de Goiás no sudeste a semana também começa com altos volumes acumulados especialmente no sul zona da mata e leste de Minas Gerais e também sobre o Espírito Santo e falando de chuva mas a longo prazo Fabiano observamos aqui nesse mapa a previsão de precipitações para novembro as chuvas reduzem no interior da Bahia do Piauí também no Espírito Santo Paraná e Santa Catarina e veja só em dezembro como essa mancha laranja cresce isso significa quase todo o centro-sul fica com chuva abaixo da média e em janeiro esse cenário se intensifica ainda mais apenas no norte nordestino Amazonas Rondônia Acre extremo sul do Rio Grande do Sul a chuva fica regular no interior mineiro e norte de Goiás o mês de janeiro será de pouquíssimas precipitações é isso Fabiano é com você Obrigado Renato uma boa tarde ela volta durante toda a nossa programação aqui no canal do Boi olha por aqui eu trago em destaque o mercado do milho mercado do milho aqui no Brasil começa uma semana com poucos negócios até porque tem um feriado nacional dia da padroeira nesta terça-feira e isso faz com que o volume de negócios de uma maneira generalizada seja menor por exemplo eu conversava com alguns operadores para o mercado do Boi Gordo por exemplo hoje mais cedo e não tinha operação nenhuma aliás foi difícil encontrar gente para conversar hoje pela manhã enquanto que as ofertas pelo milho elas melhoram um pouco mas num cenário realmente de pouca gente fazendo aquisições e também pouca gente vendendo hoje nós temos mercado futuro vindo num cenário positivo pelo menos é o que nós tínhamos agora há pouco é um cenário positivo mas bastante lento você vê aqui a posição de novembro vindo com R$ 88,65 a saca de 60 quilos uma alta de 0,09% já janeiro vem com uma alta melhor chegando R$ 89,04 a saca com alta de 0,34% março R$ 89,05 por saca de 60 quilos elevação de 0,08% enquanto que a posição de maio é negociada a R$ 87,50 por saca de 60 quilos com alta de 0,17% são os negócios com mercado do milho futuro confira agora como é que vem o físico nacional e o Agricultura BR destaca agora o que vem acontecendo nas atividades para se ter melhores resultados para a semeadura e principalmente uma boa semeadura desenvolvimento de planta demanda umidade de solo e para isso a cobertura é essencial formação de palhada entre outros elementos que venham a garantir a proteção e com isso melhor desempenho da cultura que vem na sucessão é o que nós vamos agora acompanhar na reportagem de Mauro Andrade a região norte do Paraná recebeu uma chuva abençoada no último final de semana que recompôs um pouco a umidade do solo e nós vamos conversar sobre esse assunto com Ricardo Halisch professor da Universidade Estadual de Londrina e conselheiro da Federação do Sistema de Plantio Direto doutor Halisch quais são as vantagens de se manter uma cobertura de solo através do sistema do plantio direto de fato o sistema plantio direto na verdade traz diversas vantagens uma delas é justamente otimizar a água que nós temos no sistema então essa chuva por exemplo ela vai ficar mais armazenada no solo e vai ficar por mais tempo armazenada então o norte do Paraná passou por um veranico um pouco mais intenso do que o habitual e o sistema plantio direto consegue otimizar essa água consegue usar um pouco melhor essa água então agora que choveu vai ficar mais tempo também disponível por quê? por causa da cobertura que é um dos aspectos então com a cobertura tem menos evaporação dessa água então menos perda para a atmosfera dessa água mas não é só isso nós temos que pensar também que o sistema plantio direto propõe por exemplo que não se mobilize solo então não haja revolvimento de solo o revolvimento de solo feito a redução do revolvimento do solo também reduz muito a evaporação de água então esse é um aspecto importante o sistema plantio direto na palha preconiza três pontos essenciais evitar o revolvimento do solo manter a palhada sobre o terreno e adotar a rotação da cultura ponto muitas vezes deixado de lado pelo produtor você tem razão quando diz que os agricultores de uma forma geral não tem adotado todas as premissas do sistema plantio direto e aonde está faltando vamos chamar de qualidade no sistema é justamente na rotação e é compreensível isso porque a rotação ela entra num aspecto econômico da atividade do agricultor que é justamente a substituição eventual de uma cultura comercial por uma cultura de cobertura e o resultado disso é de médio e longo prazo e o agricultor ele tem uma certa dificuldade de organizar a sua atividade para ter retorno em médio e longo prazo e não é por culpa dele é por culpa de diversos fatores que não vem o caso aqui mas o que talvez fosse o caso de nós reforçarmos a importância dele fazer a rotação de cultura mesmo que seja parcial na área não precisa ser em área toda ele pode parcelar isso na área dividindo a parcela na rotação para obter o benefício da rotação de cultura que é justamente na redução de custo de produção na manutenção da produtividade na valorização da água diminuição de erva daninha diminuição de insumos porque vai precisar de menos herbicida vai precisar de menos adubo e defensivos então otimiza muito o sistema de produção em setembro passado a Cargill anunciou um programa para compensar os produtores pela adoção de práticas ambientais como a manutenção de áreas nativas na propriedade e pela adoção do sistema de plantio direto na palha então essa iniciativa da Cargill é uma iniciativa muito interessante ela é inicial ainda tem um valor eu não diria que é simbólico é um pouco mais que simbólico mas não é nada assim volumoso mas é uma primeira iniciativa ela é importante e é importante nós acompanharmos isso e propiciar os agricultores que participem disso então eu acho que vale a pena os agricultores ficarem muito atentos a isso toda a sua estrutura técnicos assistência técnica porque isso é uma baita de uma oportunidade ok doutor Hallish obrigado pelas informações então é isso como o doutor Ricardo Hallish bem ressaltou uma agricultura bem feita além de trazer benefícios para o agricultor na sua propriedade no seu solo beneficia também o meio ambiente de Londrina no Paraná Mauro Andrade e o Agricultura BR vai para o intervalo comercial daqui a pouco o assunto é café por aqui vamos ver como é que está o mercado físico nacional mercado futuro também tanto em Londres quanto em Nova York para a robusta e arábica respectivamente e vamos falar também sobre a redução do superávit estimado pela OIC superávit global e vou conversar sobre esse assunto com Armando Matiello dentro de instantes aqui no Agricultura BR aproveite para entrar em contato conosco você entra em contato através do nosso WhatsApp no número 67991733737 eu volto já falamos de café agora no Agricultura BR eu começo os destaques com o mercado futuro para o Arábica você acompanha comigo como é que vem as posições de mais curto prazo negociadas na Bolsa de Nova York hoje com alta nós temos aqui todas as posições acima de 2 dólares a Libra Peso dezembro nesse momento negociada 2 dólares 4 centos mais 10 por Libra Peso vem ganhando mais de 2 pontos quase 3 pontos de ganho nas posições agora posição de março subindo a 2 dólares 7 centos mais 5 por Libra Peso maio 2 dólares 8 centos por Libra Peso e julho 2 dólares 8 centos mais 50 por Libra Peso são os negócios de mais curto prazo que eu destaco com café arábica na Bolsa de Nova York Café Robusta agora no Agricultura BR referência para o Coniloma aqui no Brasil Robusta vem hoje com queda recuando na Bolsa de Londres na plataforma Life posição de novembro 2.105 dólares a tonelada a queda de 0,56% janeiro 2.109 dólares a tonelada recua 0,33% março 2.072 dólares vindo com 0,43% de queda e maio 2.043 dólares com queda de 0,87% portanto posições bem acima de 2.000 dólares a tonelada entretanto hoje vem com recuo café robusta em Londres então aí as informações do mercado do café olha já já a gente vai conversar com o Armando Matiello Matiello que está em viagem no momento mas vai conversar conosco um pouco a respeito dos números da OIC em relação ao superávit global que foi reduzido para o café e já já nós vamos ter condições de conversar com ele mas antes nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouco nós temos o Matiello vamos falar também a respeito de mercado de soja disposição de produtos e você continua com o Oscar porque você vai conhecer agora antes do intervalo uma tecnologia que faz com que sua atividade no campo seja lá qual for a cultura tenha um desempenho muito melhor eu vou para o intervalo e volto em instantes o produtor rural brasileiro sabe que o uso de máquinas e implementos é fundamental tanto na pecuária quanto na agricultura para trazer resultados positivos e compensatórios com um mundo cada vez mais inovador o campo adota modernidades que melhoram grandemente a produtividade e agilidade no trabalho é o avanço tecnológico a serviço do agronegócio a Tritucap é uma dessas ideias que atende as necessidades para quem busca tecnologia resultante um novo conceito na limpeza diária de modo sustentável o projeto da trituradora Tritucap é do empresário César Mari da Petrotec empresa que há 25 anos é especializada em equipamentos para construção civil César é agricultor em João Pinheiro noroeste de Minas Gerais e conhece bem as dificuldades do produtor para melhor desempenho na limpeza diárias Eu como agricultor eu vi a necessidade desse equipamento do triturador então foi através dessa ideia que nós tivemos para facilitar o serviço nosso que nós colocamos ela em teste fabricamos e hoje está no mercado nacional ele tritura e a matéria orgânica incorpora veja bem a quantidade de massa que é colocada no solo isso é um grande negócio o agricultor só ganha por isso que nós criamos esse equipamento pensando desse lado pensando em ajudar o agricultor E é esse novo conceito que vem mudando o cenário para produtores que atuam em diversos segmentos da agropecuária é o caso dos irmãos Moscardini que há quase meio século produzem café em Franca na região da Alta Mogiana no estado de São Paulo eles encontraram na Tritucap a solução para dar maior celeridade na erradicação de pés de café que não produzem mais Já faz três anos que a gente utiliza esse equipamento para poder fazer a renovação das lavouras e sempre vem dando bons resultados porque além de a gente evitar a queima que é muito prejudicial ao meio ambiente esse equipamento deixa uma gama muito grande de matéria orgânica na terra que isso é muito benéfico para o solo para a vida do solo e por isso a gente adotou esse equipamento para poder estar fazendo esse trabalho outros equipamentos não conseguiram fazer o serviço que ela está fazendo aqui para nós na nossa região então por esse motivo nós estamos utilizando ela para poder fazer a renovação das nossas áreas estamos muito satisfeitos e pretendemos além desse equipamento outros equipamentos da empresa as trinchas menores também para fazer o serviço do café em geral o Tritucap aqui na Alta Mogiana se identificou muito nessa área temos a maioria dos clientes de cafeicultores aqui na Alta Mogiana pela demanda de renovação de cafezais evitando o uso de queimadas e também agregando toda a parte de matéria orgânica ao solo essa parte agronômica todos os clientes veem como uma vantagem e também pela mecanização hoje de toda a cafeicultura que a gente está vendo toda essa demanda de equipamentos mais robustos porque o café não é uma planta muito frágil extremamente robusta precisamos de equipamentos que conseguem fazer o serviço e com baixa manutenção na cana de açúcar o equipamento também mostra eficiência rapidez e muita economia trabalho que transforma em satisfação para o proprietário da fazenda São José em Ribeirão Preto eu vi esse equipamento trabalhando achei assim fantástico que eu assisti em algumas culturas algodão citros eucalipto eu falei meu Deus eu preciso conhecer esse equipamento eles trouxeram o equipamento aqui na fazenda e uma surpresa absurda é um equipamento que eu acho que todo proprietário rural tem que ter para quê? para qualquer tipo de limpeza eu já usei aqui na cana de açúcar já usei em pastagem então é um equipamento excepcional que eu recomendo para todo o produtor bem diferente de outras máquinas a Tritucap está em acordo com as questões ambientais pois ajuda na fixação de matéria orgânica no solo a gente sabe que o produtor tem muita dificuldade em relação às queimadas você está perdendo toda aquela parte de matéria orgânica que você poderia estar aproveitando no solo e colocando fogo prejudicando o meio ambiente com fumaça isso aí agride a camada de ozônio e o Tritucap vem auxiliar o produtor a ajudá-lo a triturar toda essa parte que ele já fez a limpeza em montes ou a parte até em pé que ele quer fazer uma limpeza ali colocar um gado ou colocar uma lavoura uma futura lavoura e o Tritucap vem para auxiliar com a tomada de redução de custo operacional e também agregando fertilidade ao solo e melhorando as qualidades químicas físicas e biológicas do solo e na última semana a OIC Organização Internacional do Café revisou alguns dados revisou os dados relacionados ao superávit de café para a atual campanha que é algo importante em relação aos números e trouxe ali um número também para consumo que estava com ligeira elevação para o aspecto global para falar a respeito destes números eu vou conversar agora com o Armando Matiello da Sincal ao vivo ele que está falando ao vivo está no Panamá o Armando Matiello se eu não estou enganado Armando esses números que a OIC nos trouxe está de acordo com eles faz sentido para o momento que vive o Brasil que é o maior produtor de café do mundo boa tarde seja bem-vindo boa tarde Fabiano Reis muito obrigado pela sua oportunidade no canal do Boi para a gente falar sobre café olha os números da OIC sempre deixam muitas dúvidas eu não sei se são feitos propositais ou por incapacidade um dos dois aspectos mas nunca a gente vê o número da OIC como um número correto por exemplo eles deveriam colocar as previsões da Conab que são nossas previsões oficiais por exemplo 2019 eles colocaram uma previsão nossa uma colheita efetiva nossa de 57 milhões de sacas isso estava totalmente fora do que foi a nossa colheita nossa colheita segundo a Conab segundo o próprio mercado foi por volta de 49 49.3 segundo a Conab eles deveriam ter colocado 49.3 e não ter colocado 58 milhões de sacas ou seja eles prevaricaram eles fizeram um erro ou de propósito ou por incapacidade a estatística da Conab deixa da desculpa da OIC deixa muito a desejar e nós pagamos um absurdo para ser perjudicado trazendo um prejuízo enorme aos cafeicultores brasileiros aos cafeicultores mundial porque se eles tivessem divulgado o ano passado realmente um número real real eles teriam e parece que apareceu um déficit e não um superávit como pode ser isso né então a mesma coisa agora estão publicando um número que está aparecendo superávit não vai ter superávit de café nunca a produção brasileira este ano não vai a própria Conab já divulgou 46 milhões de sacas o mercado continua dando números loucos alucinórios coisas que não existem que tem interesse mas o número da previsão do Brasil está por volta disso mesmo 40 45 46 é por aí então é esse número que a OIC deveria colocar 46 milhões de sacas ao invés de ficar colocando 50 e tantos milhões de sacas a OIC tem agido de maneira amadora que venha no Brasil nós estamos vindo no Brasil trazendo a Sincal trazendo aqui acompanhando a OJT Games agora novamente mais o Sean Hact são dois consultores internacionais do melhor padrão impossível portanto nós colocamos a disposição também da da OIC que venha vamos acompanhar junto com o pessoal da Conab por sinal o pessoal da Conab são bons profissionais Armando esses números quando foram colocados à disposição para o público em geral no mundo todo na última semana me trouxe me trouxe muito e a nossa produção aqui nos trouxe surpresa porque como que é feito esse método e tendo visto o que nós estamos vendo aqui no Brasil não faria nenhum sentido a questão é que estando errada a OIC é um erro superior a 11% é um erro para cima em mais de 11% é isso não se trata mais de um equívoco técnico de disposição desses dados que foram colocados mas a grande questão mercadológica que nós colocamos aqui Matielo é quanto que os dados da OIC hoje são levados a sério pelos operadores de mercado no mundo todo sempre os operadores do mercado levam em consideração que for melhor para eles está certo normalmente eles querem eles vivem de fake news o tempo todo criando fake news e a OIC tem sido uma criadora de fake news esse é o fato então a OIC eu não sei se bom eu vou falar para você que eu acho que é de propósito porque as nossas lideranças que deveriam corrigir esses números principalmente o CNC não os corrigem deixam os números ao Léo por que que os nossos líderes não corrigem porque eles também não querem que os cafés subam gente é uma coisa terrível que está acontecendo o Brasil fica pagando 320 mil libras esterlinas para a OIC e ainda tem que ficar levando prejuízo no preço do café nós estamos perdendo bilhões e bilhões e bilhões de dólares agora culpa também da OIC para mim aquilo não passa de um clube de charuto um clube de uísque porque do outro lado são os compradores são grandes companhias internacionais como a Nestlé Rotadella Lavasa e do outro lado os países produtores eu já tive o desprazer de ir na reunião da OIC e defrontei com esses números e contestei e lá saiu assim uma situação um tanto quanto desagradável não que eu tinha sido desagradável com eles eles que foram desagradáveis comigo tá ok porque nós não podemos deixar as coisas acontecerem de uma maneira totalmente errada como está acontecendo a OIC tem que ser mais mais não a OIC tem que ser fidedigna e não uma instituição que fique colocando sempre em dúvida os nossos números em dúvida não colocando incorreto os nossos números que aí dá sempre uma conotação olha quantos anos faz que a OIC não mostra déficit de café nunca mostra terceiros são superados 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 uma conversa mole tá certo então não dá mais meu amigo Fabiano OIC para mim é uma entidade já bastante viciada e caótica Armando para encerrar a nossa conversa há alguns anos se falava em ter um tipo de negociação aqui no Brasil que pudesse vir mais dentro da realidade do que é produzido no maior produtor no maior produtor de café o maior cafeicultor do mundo no caso do café arábico o segundo no caso do Conilon robusta mas que se tivesse uma lógica mais clara em relação a essas negociações fugindo talvez um pouco de Nova York onde estão aí essas operações maiores que acabam achatando de certo modo a cadeia produtiva aqui no Brasil quase que como um todo isso é possível pensar numa negociação mais dentro da nossa realidade? Eu penso que é possível eu penso que é possível e nós deveríamos estar lutando por isso acontece que ninguém luta por isso no Brasil por exemplo temos lá contrato C na Colômbia que baseia todo o preço de café o contrato C é contrato da Colômbia não é deveria ser contrato B não se respeita a Colômbia que são nossos parceiros e por sinal nós nos entendemos melhor com as lideranças da Colômbia do que com as lideranças brasileiras esse é o fato nós falamos sempre com eles bom agora nós somos o principal produtor por que que tem que ser contrato C e o que eu me lembro mais ou menos uns 25 20 anos atrás é que houve aí uma certa interferência do Brasil na área diplomática para poder mudar esses contratos lá da Colômbia de Nova York e não tem nada de fazer de contrato com o contrato C tem que ser contrato B o Brasil principal produtor tem que partir desse princípio e o contrato C é todo café lavado são 19 países produtores de café lavado e eles batem na retórica que o café lavado é melhor do que o café natural o único país que tem café natural que é responsável pelo café natural do mundo praticamente o único são poucos que produzem 95% é o Brasil 95% é o Brasil café natural os demais tudo café lavado o mundo não vive sem o café brasileiro então eu penso que teria que mudar sim as nossas lideranças deveriam brigar as áreas diplomáticas deveriam lutar brigar no bom sentido lutar a favor de mudar essa sistemática além do que pra que a OIC ficar em Londres pagando verdadeiros absurdos de aluguel em Londres não tem nada a ver com o café a OIC deveria ser feito aqui no Brasil aqui está o principal país produtor próximo a Colômbia que é o segundo maior produtor de Arábica próximos países centrais nós estamos agora no Panamá estamos vendo os preços praticados no Panamá mas primeira coisa aqui o pessoal do Panamá não dá nem confiança pra Bolsa Bolsa pra eles é uma coisa ridícula é uma é uma é uma é uma entidade pra rentista então o café aqui no Panamá é vendido muito mais caro que o Brasil eu não quero entrar nesse detalhe aqui pra não criar mais arestas desnecessárias e mais revolta na política nos cafés outros brasileiros mas se você ver o preço que é vendido aqui e o preço que nós vendemos aí nós estamos fazendo um papel totalmente ridículo tá certo Armando Matiello olha eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR no canal do Boi mais uma vez e assim que você voltar aí do Panamá a gente volta a bater um papo porque o mercado continua agindo e o cafeicultor continua aí esperando né um momento mais adequado para as suas negociações Então a Sincal tá à disposição sempre tá ok a Sincal tá aqui no Panamá e agora em seguida nós vamos ter aí a visita da Vodete Games e do Sonhack no Brasil e a visita desses dois especialistas vai trazer uma nova tônica e uma nova situação vão mostrar a realidade porque agora choveu parece que vai dar um absurdo de café e não vai dar nenhum absurdo de café porque a seca já trouxe prejuízo tá chovendo bem graças a Deus vai recuperar os mananciais vai diminuir mitigar os problemas energéticos que eu acho importante mas com relação a essas chuvas que estão dando agora isso vai interferir para a safra de dois e vinte e três a safra de dois e vinte e dois já é já tá fixada com pouca chuva ou muita chuva ou sem chuva já está fixada tá certo Armando um grande abraço a você bom trabalho aí no Panamá olha no interior do Mato Grosso do Sul Chapadão do Sul foi realizado um dia de campo para mostrar mostrar a potência a potencialidade que tem o trigo nessa região do Brasil é o que nós vamos acompanhar na reportagem de Vinícius Souza o trigo foi introduzido no Brasil pelos portugueses que criaram as primeiras plantações desse cereal na região do estado de São Paulo a adaptação ao clima brasileiro foi rápida e eficiente a ponto de chamar a atenção para outras regiões do país que também começaram a desenvolver as suas próprias culturas o Brasil é o 16º produtor mundial de trigo a produção nacional é de 6 milhões de toneladas representando 54% do consumo nacional e foi aí que surgiu a ideia de trazer a cultura para o cerrado brasileiro surge essa ideia do trigo aqui em função desse histórico que tem dos produtores dessa experiência que eles têm e também como principalmente como uma opção de diversificação da atividade agrícola nós temos aqui principalmente e não só aqui mas em várias regiões do Brasil um ciclo de sucessão então eu tenho soja eu tenho milho às vezes eu tenho uma outra cultura ou milheto alguma coisa assim mas o que ocorre realmente é uma sucessão a ideia de trazer o trigo é ter uma outra opção para tentar criar um tipo de rotação nessas áreas aqui que nós temos aqui em Chapadão do Sul em Chapadão do Sul interior do estado sul-mato-grossense uma pesquisa desenvolvida pela fundação Chapadão foi capaz de apontar bons resultados para a cultura do trigo no centro-oeste do Brasil os dados foram divulgados em um dia de campo que contou com a participação de vários produtores da região ter os produtores aqui acolhendo essa ideia produtores, estudantes outros pesquisadores é importantíssimo para nós porque nos mostra que a ideia tem sentido que faz sentido nós continuarmos a nossa pesquisa nesse caminho e que no futuro pode até ser uma opção e além disso também eu acho que talvez o principal gera uma discussão em outras regiões próximas da nossa se essa cultura pode ou não se adaptar para nós da Fundação Chapadão como pesquisa a importância do trigo desse evento é trazer novas oportunidades para os produtores de Chapadão do Sul e região o trigo como segundo grão mais plantado a nível mundial como alimento acho que desperta interesse e nós temos um clima que acaba sendo favorável para essas novas variedades de trigo adaptada para o ambiente cerrado um desafio e tanto assim é o plantio do trigo aqui na região de Chapadão do Sul mas tem dado bons resultados tudo isso porque é importante analisar fatores como por exemplo o melhoramento genético das cultivares escolhidas para serem plantadas nessa região além de uma boa nutrição dentro de uma janela de período ideal fatores climáticos também tem influência muito importante sobre o plantio do trigo e aqui em Chapadão do Sul os resultados estão mostrando que a potencialização do trigo na região de Cerrado tem valido a pena mas para realmente valer a pena atenção em fatores importantes como genética e nutrição a gente cruza as linhagens e depois que a linhagem alcançou tanto produtividade quanto qualidade industrial que é muito importante para a gente trazer algum material para o Cerrado pois os moinhos são exigentes a gente tem uma câmara de brusônica onde a gente testa na nossa sede em Passo Fundo esses materiais e também testa campo por exemplo em janeiro desse ano a gente vai estar realizando algumas estações alguns campos experimentais visando essa brusone quais materiais se destacam a gente trabalha esse manejo nutricional embora haja a possibilidade de trabalhar sem esse aporte de nutrientes no plantio e em cobertura só que nessas situações existe a extração do nutriente que já tem no solo então quando a gente faz esse manejo nutricional o melhor resultado a gente tem aqui na fundação hoje a gente vai iniciar os trabalhos pensando nessa cobertura de solo a adubação de cobertura e o aporte na base juntando fatores importantes como clima nutrição e genética a garantia é de bons resultados mostrando o potencial da cultura em regiões de cerrado direto de Chapadão do Sul em Mato Grosso do Sul Vinícius Souza Mercado da Soja agora em destaque que informações finais para essa edição do Agricultura BR eu ressalto os elementos os fatores hoje que vão dando alguns parâmetros para o mercado primeiro é importante ressaltar que nesta terça-feira temos o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano numa expectativa generalizada lá nos Estados Unidos há uma estimativa feita por empresas privadas que a produtividade é ligeiramente maior isso ocorre já por conta de resultados de campo colheita está acontecendo por lá isso já mostra uma produtividade melhor e consequentemente deve gerar uma produção também superior nos Estados Unidos também em relação a esse elemento falando do mercado de soja aquela situação que foi criada no relatório trimestral no último dia 30 de setembro pode vir a ser confirmada também com o estoque final de soja nos Estados Unidos ligeiramente maior são números que não impactam tanto assim mas que acabam trazendo alguma influência para o mercado esse é o fator baixista e esse fator baixista ele vai fazendo com que os fundos privados os fundos de investimento eles tenham estão apostando menos na soja neste momento é por isso que daqui a pouco você já entendeu que eu vou mostrar soja em queda e olha a situação poderia até ser hoje um pouco pior por que que não é porque petróleo chegou a ter registros de alta de 3,1% no barril de WTI e teve alta de até 2,5% no barril de Brent essas altas agora são menores está ficando 2,5% para o WTI 1,7% para o barril de Brent mas esse é um fator normalmente positivo porque ele impacta o complexo soja puxando o óleo de soja para cima e depois aí o grão de soja e isso mesmo com esse fator ainda assim nós temos soja em queda uma queda que desde a abertura dessa edição do Agricultura BR ficou maior veja que a queda para a soja é maior agora nós temos queda agora para a posição de novembro em 0,78% negócios a 12 dólares 33 centos mais 2 o buchal já janeiro também perde 0,78% a 12 dólares 44 centos mais 4 a posição de março é negociada com queda de 0,73% a 12 dólares 54 centos mais 4 e a posição de maio negociada 12 dólares 63 centos mais 6 o buchal nós estamos falando aqui de buchal de soja evidentemente Chicago queda de 0,69% são os negócios em destaque agora com soja em Chicago este é o momento normalmente que se tem um maior volume de negócios por lá e as apostas desses fundos de investimentos é para um preço menor em relação a soja falo agora de dólar moeda norte-americana aqui no Brasil você acompanha comigo como é que vem o dólar nós temos agora já alguma alta para o dólar 0,11% de alta no país dólar permanece acima de 5 reais e 50 centavos é negociado a 5 reais 52 centavos mais 2 neste momento a moeda norte-americana com essas informações essa edição do Agricultura BR fica por aqui mas eu volto logo mais às 16 horas na nossa terceira edição desejo a todos uma ótima tarde um grande abraço um grande abraço principalmente para o povo do Mato Grosso do Sul hoje o estado completando aí 44 anos de criação então um grande abraço aí ao Mato Grosso do Sul estado onde está fundada a sede do canal do Boi a todos um grande abraço e até mais